Boa tarde, boa noite, esse é o lançamento Pontezink Atom EC, é um novo drone Sub-250, 31 minutos de voo, processadores de última geração, controla praticamente o drone todo, motores brushers, velocidade máxima de 16 metros por segundo, é uma estupenda velocidade para o mini drone, ele, o gimbal dele é estabilizado eletronicamente, ele é estabilização eletrônica, sua câmera sensor Sony de 12 megapixels, ele filma em 4K gente, com 30 fps gente, isso é uma coisa muito boa, a qualidade muito boa, e fotografia em 12 megapixels, sistema de transmissão PixSync 2.0, segundo fabricante, 4 quilômetros de transmissão, nós vamos fazer na prática, é menor que 249 gramas e nível de vento 5, aguenta vento até nível 5, portátil, pequeno, esse aí, controle dele, parece o do FIMI X8 Mini, esse aí, Atom EC, é da Pontezink, obrigado!